Conceição Alves, de 46 anos. Ela se aproxima da gaveta de uma cômoda no quarto, com meias nas mãos. Tira o bocal de uma caneta para pegar a chave da gaveta e sai. Volta segundos depois, abre a gaveta e sai de novo, como se estivesse tendo a certeza de que não havia ninguém chegando. Volta e começa a mexer na gaveta. A diarista retira algumas cédulas e fecha a gaveta. Põe a chave de novo no lugar e sai. O dono do apartamento fez essas imagens com uma microcâmera. Ele começou a desconfiar da diarista na semana passada, quando parte do dinheiro que guardava na gaveta sumiu. O patrão, que é policial civil, flagrou o furto hoje de manhã e deu voz de prisão à funcionária, que foi levada para a delegacia. Maria Conceição está na 14ª delegacia, na Barra. Ela disse à polícia que não roubou o dinheiro que sumiu na semana passada e que o furto de hoje foi o primeiro. Disse também porque usava meias nas mãos na hora em que pegou o dinheiro. Eu uso sempre para poder fazer a limpeza, porque eu trabalhava dessa forma. A pessoa de sua confiança, você coloca no interior da sua residência e é surpreendido com a prática de um delito como esse. O patrão, que não quis ser identificado, contou que a diarista trabalhava com a família há seis meses. Você se sente traído pela pessoa, que você quer queira, quer não, tem uma relação. E é verdade também saber que daqui a um dia ela está na casa de outra pessoa, que provavelmente ela vai sair, vai ser liberada, já que é um crime afiançável. Maria Conceição vai responder por furto qualificado por abuso de confiança. A pena é de dois a cinco anos de prisão.